Um homem acima de qualquer suspeita, querido por amigos e mulheres integrantes de um clube de motociclistas de São Paulo. Ele organizava passeios, churrascos e festas. Três famílias registraram boletins de ocorrência denunciando abusos contra cinco meninas. Mas a suspeita é que outras crianças também tenham sido vítimas do mesmo homem. Gente, eu tinha oito anos. Eu adoro a oficina. Aí eu entrei. Eu tinha um homem. Ele estava bêbado. Bêbado. Aí, fui lá, de baixo do meu biquíni, e me obrigou a tocar. Ele não sabe. Eu era só criança. Eu saí da oficina. Esse é um relato de abuso sexual. A menina gravou, como se fosse um diário. Até que um dia mostrou para uma amiguinha da escola. A prova agora está na justiça e faz parte de um processo contra o ex-presidente de um motoclube de São Paulo, que gostava de organizar festas. Churrasco, com piscina, com banda, bastante diversão, muita gente brincando, pessoal normal bebendo, como antes de costume. Nada a extrapolação. Então, eram festas bem divertidas. Era um ambiente tranquilo, um ambiente familiar, que todos ali se divertiam. Um homem acima de qualquer suspeita. Para mim, ele era uma pessoa normal. Ele tem filhos. Ele tem netos. Então, como que você vai imaginar? Não é mesmo? Que gostava de divertir a criançada. Uma pessoa bem cativante com crianças. Gostava sempre de estar junto com as crianças. Está sendo uso lúdico com as crianças, e as crianças gostam. Entendeu? Ele brinca igual criança. Mas que agora é procurado pela polícia por estupro de vulnerável. Ele é um monstro. Itajiba Rodrigues de Souza, 63 anos. Fundador de um motoclube. Ele é investigado há dois anos, suspeito de abusar de cinco crianças. Todas filhas de integrantes da associação. Brincou de cavalinho com a minha filha. Está se divertindo. Eu estava na frente da piscina vendo. Você não viu maldade nenhuma? Nenhuma. Nunca. Nunca. Nunca que você vai imaginar. Que um senhor de idade, que tem idade para ser o avô dela, vai fazer uma barbaridade dessa. Segundo esta mãe, o abuso aconteceu numa chácara, no interior de São Paulo, durante uma festa do motoclube. O comportamento da menina mudou de repente durante a brincadeira na piscina. E aí eu percebi que ela não quis mais brincar na água. Ela ficou muito fechada. Mas até então, tudo bem, criança. Você não vai imaginar. Foi de repente. Foi de repente. Depois de semanas de insistência, a mãe conseguiu que a filha contasse o que tinha acontecido na festa. Quando ele descia ela na água, ele pôs a mão para dentro do biquíni dela. E fazia com que ela colocava a mão para dentro da sunga dele. E aí quando ela percebeu que era uma coisa errada, ela quis sair da água. Ele puxou. Vem cá, vamos continuar brincando. Eu não quero mais brincar. Mas para mim era uma brincadeira de mergulhar na água, de subir. Então eram coisas que eu nunca imaginei que minha filha poderia estar sendo molestada naquele momento. A primeira reação dos pais foi sentir culpa. Eu estava ali. Como é que eu não percebi um negócio desse? Então, de momento, eu me senti culpada. Desde então, a menina tem crises de ansiedade. Ela tem feito terapia. Tudo que a gente pode fazer por ela, a gente tem feito. Mas ainda deixa ela no estado ainda de pânico. Os pais foram à polícia e registraram o boletim de ocorrência. Assim que o caso veio à tona, outros casais que participavam das festas do motoclube procuraram as filhas e ouviram relatos parecidos. Segundo esta outra mãe, a filha sofreu dois ataques quando tinha nove anos. As duas vezes, durante festas de confraternização, em que ela também estava presente. Ela falou assim, mãe, lembra naquele passeio que nós estávamos? E eu estava com o meu óculos de mergulho. Ela, então, toda vez que eu ia mergulhar, ele chegava perto de mim e ele abaixava as calças para mim. A piscina, no hotel que nós estávamos, estava todo mundo na piscina. Em nenhum momento, a piscina ficou vazia, só os dois. E ele fazia isso na frente de todo mundo. Só então, ela entendeu o motivo dos convites feitos por Itajiba. Tinha passeios que eram para levar a família, ele ligava para o seu telefone e falava, olha, vai no passeio, leva as crianças, viu? Leva as crianças para as crianças se divertirem. Ele cobrava para levar as crianças. Itajiba foi afastado da presidência do clube. E as acusações de pedofilia contra ele continuaram. Essa família acusa o motociclista de abusar das duas filhas. Quando a gente ficou sabendo o que tinha acontecido com outras crianças, nós chegamos a conversar. O que ele fez com elas foi passar a mão na virilha, pegar a mãozinha delas e passar no corpo dele. Alongar as pernas delas, como se fosse para abrir a perninha delas e machucava elas. O sentimento de ser enganado por uma pessoa que estava inserida dentro da família. Revolta, todo mundo tem a má revolta, né? Seus filhos passarem por isso e você não ter visto. Quando acontece alguma coisa, a gente se culpa, né? O Ministério Público acompanha os casos que estão em segredo de justiça e ofereceu denúncia contra Itajiba. Ele teve a prisão preventiva decretada na semana passada. A polícia estava monitorando o sinal do celular e tentou prendê-lo na madrugada de quarta-feira aqui nesta rua na Zona Oeste de São Paulo, onde mora uma das filhas dele. Mas os agentes só encontraram o celular. Segundo a investigação, o motociclista fugiu assim que soube do mandado de prisão. Tenho conhecimento de famílias que não quiseram denunciar, porque pode ser que acreditavam que nada seria feito, ou que ele não seria punido, que não iria para frente. Então, eu acredito que hoje, com a decretação da prisão dele, isso mude. Nós tentamos falar com os advogados de Itajiba. Um deles disse que já não atua mais no caso. E não conseguimos retorno da família. Já o advogado das vítimas explica que, se Itajiba for considerado culpado, a pena pode chegar a 45 anos de prisão, já que só em um dos processos, ele é suspeito de praticar o crime por três vezes. A pena tem que ser alta, a justiça tem que ser rigorosa com relação a esses crimes, e o cumprimento da pena, por ser um crime hediondo, ao que tudo indica, será no regime fechado. Para os pais e para as meninas, por enquanto, o desafio é lidar com o trauma. Com o tratamento, isso vai ajudando a reduzir culpas, reduzir danos, para que essa criança consiga, no decorrer da vida, ter um bom relacionamento com o próprio corpo, desenvolver bons relacionamentos, também amorosos e também sexuais, lá no futuro, com a vida dela. E a esperança é que a justiça seja feita. Eu consegui deitar na minha cama, com a minha consciência tranquila, porque eu fiz a minha parte. Eu não deixei ele fazer isso com outras pessoas. Eu não quero que mais nenhuma família sinta aquilo que eu senti. Eu não quero que mais nenhuma criança sinta o que minha filha sentiu. Em nota, a defesa de Itajiba Rodrigues de Souza informou que ele se apresentou à polícia espontaneamente e está preso. A defesa esclarece que, até o momento, não teve acesso ao processo, já que o caso está em segredo de justiça e que, por isso, não pode se pronunciar.